...de risco lá, você vai colocar na observação, onde está escrito outros riscos, a gente coloca isso lá, tem essa possibilidade, mesmo sendo da anexa, vocês vão ver essa outra possibilidade, aí nós temos um todo processo, onde o supervisor vai entrar, onde nós vamos fazer o uso adequado do DPI para esse espaço confinado, lembrando, e necessariamente você vai estar nessa condicionante, você vai entrar no espaço confinado, porque não vai precisar de equipamento, porque houve ali uma medição, houve ali equipamento de insuflação, onde vai mandar, oxigênio o outro vai absorver, o que tem de ruim ir lá para fora, sistema de exaustão, insuflação mandando, exaustão tirando, não, nós vamos ter todo o processo dele, primeiro de tudo, fazer a medição da área, fazer a medição do local, dependendo desse local onde vai ser utilizado esse espaço confinado, para depois, de tudo feito, toda a documentação feita, você poder fazer ali, a atividade que foi proposta para cada reunião, quantidade certa de oxigênio optado natural, senão você vai morrer assicciado, se você pôr demais, você vai morrer, você vai ter uma máscara, você vai te assicciado, concorda? Sim. Se você pôr o contimento, seu cérebro vai faltar, você vai ter a reforma cerebral, pode que você não hora, mas depois, como o... Então, no caso, automaticamente, quando você vai respirando, ela... É, tem uns que pode ser, ele já vai, tem uns que pode ser, que sim, outros, você vai ter que fazer regular de dentro. É, mas normalmente não corre esse risco, não, normalmente ela vai ter que fazer regular, você fez regular, ela fica ali automática. Se eu não me dá... Não sei qual o risco, se você está desfalecendo ali, você vai depender das mãos, claro, é complicado isso, não. Ele vai no filtro dele, fica lá, acho que ele... Beno, lembro dele, você vai depender das mãos. Obrigado.